Meus amores, apareci, vim trazer esse bolinho aqui pra vocês bem rapidinho, tá? Bem curto mesmo. Gente, esse bolinho foi pra mim, foi meu aniversário, tá? Foi minha Copa, o tema escolhido foi Copa, porque era mês de Copa, tá? Deixa eu falar pra vocês logo um recadinho aqui no início, gente. Eu vou tá deixando dois Instagram aí na descrição do vídeo, tá? O Instagram antigo, que é o meu da Paraíba, e o meu novo Instagram, que eu estou usando aqui em Brasília, tá? Eu criei esse Instagram agora, tem pouquíssimos seguidores, então, vão lá, tá, gente? Dá uma focinha aí pra mim, que isso vai ser de muita valia, tá? Eu acho que eu tenho 15 seguidores apenas nesse novo Instagram, porque como vocês sabem, eu estou começando tudo do zero, mas pretendo sim começar a fazer bolo aqui em Brasília, em nome de Jesus, em breve estarei fazendo bolos e trazendo pra vocês, tá? Gente, como vocês viram aí, as cores escolhidas foram azul anis, verde folha e amarelo damasco, tá? Pra o azul ficar assim, eu coloquei bastante azul, ele ficou assim nesse tão escuro. Criei vergonha na cara e comprei essa espátula, então, ela é maravilhosa, não quebra, tá, gente? Não quebra, ela foi bem baratinha. Como vocês viram, ela tem três partes, né? Tem a parte que alisa e tem a parte que faz as texturas, então, eu escolhi uma textura aí e fiz essa, que eu achei essa textura maravilhosa. Logo em seguida, eu vim aqui em cima alisando o topo. Chantilly que eu tô usando aí, gente, é o Norcal, tá? E esse bolo foi 15 por 10 massa de chocolate, que vai tá aí no canal, que já tem no canal, e o recheio foi de brigadeiro, que vai estar no canal também, tá, gente? Eu vou deixar aí pra vocês o recheio. Como vocês estão vendo, eu vim agora colocando o topo. O topo, como vocês estão vendo, não é personalizado, não é 3D, tá, gente? Que eu não consegui aqui em Brasília ainda ninguém que faça topo 3D, mas estou à procura. Tive que comprar numa loja de confeitaria mesmo. Mas isso aí foi o único topo do Brasil que eu encontrei, todos já tinham sido vendidos, tá? Esse dia aí que eu fiz esse bolo foi aquele dia, lembra aquele dia que o Brasil jogou, que ele fez vários gols, acho que 5, 6, nem lembro mais, foram vários gols, pronto. Pois bem, foi nesse dia aí, eu estava confeitando o meu bolo e torcendo pelo Brasil, tá? Cada gol que o Brasil fazia era um grito e um pulo. Então, gente, o resultado foi esse, ó. Espero muito que vocês tenham gostado, que fica aí de inspiração para a próxima Copa, tá? Daqui a 4 anos. Então, ó, coloquei aí algumas fotinhas, tá? A minha e da minha família para vocês verem, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, muito, muito, muito. Gente, isso foi só o bolo, tá? Eu não fiz salgado, não fiz docinho, não fiz nada. Como vocês sabem, eu estou trabalhando fora. Então, trabalhei o dia inteiro e cheguei finalzinho da tarde, tá? E vim decorar meu bolo. E aí